Conforme o prometido, estou aqui com o Bruno Branches. Ele que é o cantor, compositor também não? Escreve alguma coisa? Sim, cantor e compositor. É, mas só quando está deprimido, quando está alegre? Não, é, em todos os momentos. Todos os momentos. Eu acho que a música ela sai quando ela tem que sair. É verdade. Qualquer momento que aconteça, né? De alegria. E você, você é do Pará. Eu nem do Pará, sim. Como é que você veio parar aqui, a Baby, divulgando o teu trabalho, veio descendo? É, é uma história extremamente grande, mas resumidamente assim, eu já estou descendo com os shows e outros trabalhos meus. Desde lá de Belém, já passei por Goiânia, passei um mês e meio mais ou menos lá. Você é bem aventureiro também, né? Tem que ser aventureiro. Botou a viola, sacou a viola e veio. Larguei tudo que eu tinha lá em Belém e fui viver e fazer o que eu amo, cara. E aí você vai tocando logicamente em casas também, em bares? Isso, sim. O que acontece, tem bares, tem cidades que tem outros fãs, pessoas que eu vejo minhas músicas, eu geralmente comunico com eles, né? E pergunto, pô, eu quero tocar na sua cidade, como é que a gente pode fazer? Aí a pessoa fala, pô, vamos tentar fazer, se às vezes dá, arruma um lugar pra tocar. Quando não dá, tiver pra uma praça. E aí já ganha dinheiro pra ir tocando frente, né? Foi como eu fiz aqui em Joinville, em janeiro desse ano, né? Certo. Eu toquei na Praça dos Suíços ali, juntei uma galera que ouvia minhas músicas e vamos lá, a gente fez o som assim mesmo. E assim vai seguindo viagem, vai pagando as viagens, o hotel e viagem, vai seguir em frente. O importante é fazer o que ama, certo? Com certeza. E você, a tua praia é o folk, é isso? É, sim. Eu, na verdade, sempre gostei muito de fazer música calma, expressar o que eu gosto dentro da música calma, uma música mais tranquila, voz e violão. Como é que é exatamente o ritmo do folk, pra quem não entende muito de música? Faz uma batidinha de folk. Ok. Só uma batidinha de folk. Ele mergulha o quê? Próximo de qual ritmo, o folk? Eu acho que aqui dentro do Brasil, ele chega com, por exemplo, uma vertente da MPB, talvez. Certo. Tem artistas agora que eles estão em alta, com ritmos que vêm puxando influências disso, né? E agora é um estilo que está começando a se disseminar muito mais agora aqui dentro do Brasil e que, felizmente, estou fazendo ele, né? Tá legal, bacana mesmo. É uma longa carreira, um longo trabalho a ser divulgado, né? Porque sabe que depende da mídia, aquele negócio todo. Mas fazer o que gosta é muito importante, né? É, sim. E talvez nem tanto, porque a internet já tem muita força hoje em dia também. É verdade. Não tinha YouTube, não tinha nada. Graças à internet, às redes sociais, assim, tudo aconteceu pra mim, né? O Spotify me reconheceu como um dos artistas descobertas do Spotify. Então, isso me rendeu várias portas. Canal Navigo me rendeu aparições em rádios, televisões, enfim, etc. Bacana. Quem quiser seguir o teu trabalho, conhecer um pouquinho mais, ter o contato, shows, eventos, enfim, passa pra gente. É, tá. É só me procurar no Google por Breno Branchas, né? O meu site é Breno Branchas.com. Digitou lá já aparece. É, meu Facebook, ponto com barra Breno Branchas de Música. É, meu Instagram é Breno Branchas, tudo junto. E, é, apresentações, eu tô aqui em Joinville, passando uma temporadinha bem curta. Vai ficar um tempo mais aqui? Sim, um pouco tempo, na verdade. Depois, com a próxima cidade. É, eu tenho algumas apresentações pra fazer aqui. Tenho dois eventos privados pra fazer e tenho um show agora, dia 28, lá no Capitão Space. Aham. Lá com o Zé, lá, ele recebe todo o artista. É, e foi um lugar que abriu, assim, as portas, assim, pra mim. Sim, ele recebe muitos artistas. Não, vem aqui, se apresenta, toca. É uma figura, gosta da arte e da cultura. Que ele abraça lá pra eles, é. E daqui você vai pra onde? De Joinville? Daqui eu tô aprendendo a descer. Eu tô conversando de ir, não, eu tô conversando de ir pra já, pra Porto Alegre, né? Ah, certo. Pensei que tu ia aproveitar aí a época de verão pra praia. Bom, e já você já deixou o recado, falamos um pouquinho de você. Eu quero aproveitar esse tempo em final pra você tocar, deixar aí você, pras pessoas conhecerem o teu trabalho. O que que você vai mandar agora pra gente aí, pra encerrar o programa? Vou mandar a minha música principal, né, desse meu disco que eu lancei recentemente. Qual é o nome do seu disco? Enchanté. Ok. Frente francês, né? Frente francês. Fala francês, né? Tá treinando francês? Não, nenhum dos dois. Muito bem, manda ver e eu vou deixando você tocar. Eu volto na segunda-feira com muito mais informações, com Cidade News. Bom final de semana pra você. Fica aí com o Bruno Branches, é isso? É Breno Branches. Breno, não o Bruno. É verdade. Falei certinho até agora e errei no final. Breno, manda ver. Vamos lá. Se você quiser Vamos ao café Ou qualquer lugar Neste planeta Hoje eu acordei Com vontade de ser Mais que o sonho e a dor Quero partir Vou partir De ter meu amor Vou partir De ter meu amor Posso até dizer Pra tu ouvir Pra tu ouvir também Isso quer dizer Eu te quero bem Então faz assim Você cuida de mim Você cuida de mim Você cuida de mim Eu cuido de você Eu te quero bem Vou partir Vou partir De ter meu amor No vagão Do trem Do amor Do amor Do amor Amém.